Péssimas companhias na viagem. Pessoal, não é brincadeira não. A gente não consegue ter sossego, né? A gente está viajando, são duas horas da manhã, aí eu chego aqui no meu portão de embarque, quem tá lá? Quem tá lá? Vocês viram, né? Marina Silva, quer dizer, o Lula deve ser preso. A esplanada dos ministérios tá cheia de MSD, acampando. Fala, por que ela não tá lá com a turma dela? A Trivia tá lá com eles, não? Porque ela carrega a casa dela, ela não é sem terra. Ela sempre tem a casa dela, tartaruga sempre com ela. Bom, gente, vamos acompanhar, tá? Eu vou ficar algumas horas sem poder acessar o celular no voo, mas eu tô doidinha falando que eu ligar o celular até a notícia da prisão do Lula. É o que eu mais quero, tá bom? Graças, pessoal.